Fala, pai, amor, seu povo tá aqui, mas o Raul falou, não vai me saudar de você, vai cantar uma música inicial pra você. Te amo! Ô pastor! Eu estou aqui, eu vivo com esse momento Igual foi o quinto pastor negra Aí eu quero Olhando pra você, se as mesmas devoções Tá adiantando, o importante é o meu deus Olha aí, agora dois, lá Eu vivi Valeu, pastor, obrigado Legal A gente filmou, o Raul cantou uma musiquinha e a tua mãe falou Pode falar já? Vai, te salto Estamos com saudade, paisão, curte aí que nós estamos tomando conta da bagunça aqui também Quem tomou banho hoje? Quem tomou banho também, vem aí Vem!